O verão proporciona para muita gente a ida a praias e piscinas, mas é preciso se cuidar com a exposição que pode ocasionar o câncer de pele. Em um país tropical como o Brasil, com alta incidência solar durante todo o ano, o câncer é ainda mais frequente. Durante o verão, todo mundo quer aproveitar o sol e o calor para ir à praia, piscina e se divertir. Mas é importante não deixar a saúde de lado, porque a exposição excessiva ao sol pode trazer graves consequências como um câncer de pele. Ele é um dos mais incidentes na população. E a estimativa do Inca, Instituto Brasileiro de Câncer, é de mais de 165 mil novos casos de câncer de pele não melanoma. Este tipo tem letalidade baixa, mas é o tumor mais comum no país. O problema se torna mais grave porque grande parte da população ainda não tem o hábito de passar filtro solar antes de se expor ao sol. E a radiação ultravioleta, que penetra na pele, tem efeito cumulativo. Bom, então o sol tem três tipos específicos de raios principais ultravioleta, além do raio infravermelho. Nós temos então UVA, UVB e UVC. O UVC é muito absorvido pela atmosfera e não chega tanto ao nosso organismo. Os principais raios que acometem a nossa pele são UVA e UVB. Então, os raios solares, eles têm alguns prós e alguns contras. Os prós, por exemplo, eles auxiliam na produção de vitamina D. E a população, principalmente a nossa população aqui mais do sul do Brasil, tem uma deficiência muito importante por falta de exposição. Mas eles também podem causar, os raios ultravioletas também podem causar alterações no DNA da pele. E essas alterações no DNA causam modificações do tipo de pele e essas modificações podem acarretar diversos transtornos, como transtornos, desde transtornos estéticos, como manchas em geral. Das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, há prevalência dos raios ultravioleta do tipo B. Embora o comprimento de onda destes raios não sejam tão longo quanto o do tipo A, eles são mais cancerígenos, provocam manchas e envelhecimento precoce da pele. Na verdade, hoje muitos estudos mostram que, ao contrário do que se imagina na questão de prevenção do câncer, o horário principal de vitamina D é quando o sol está mais central. Então, o horário ideal da exposição de vitamina D é entre 11 horas da manhã e aproximadamente 15 horas da tarde. Enquanto que, se preconiza aqui para evitar o câncer de pele, a gente não pode se expor ao sol das 10 da manhã às 16 horas da tarde. Então, a gente tem aí uma incongruência entre vitamina D e exposição relacionada ao câncer. Mesmo sabendo dos perigos que a exposição excessiva ao sol pode trazer, também é preciso ter a consciência de que o sol, moderadamente, faz bem para o corpo. Afinal, ele é responsável por 90% da absorção de vitamina D no organismo. No ponto de vista de vitamina D, 10 a 15 minutos por dia, num horário mais próximo, por exemplo, de 11 horas, vamos colocar assim, 11 horas ou 14 horas da tarde, estaria excelente, certo? Do ponto de vista de câncer de pele, esses horários deveriam ser evitados. Mas vale lembrar que o câncer de pele vem de uma exposição crônica e muito grave. Então, o que o paciente deve evitar são exposições crônicas, diárias, ou por períodos longos no verão, todo dia, das 10 da manhã às 15 horas, até às 16 horas, pegando o sol direto, mesmo que tenha protetor solar. Isso sim é que pode causar alterações no DNA e causar os principais tipos de câncer. Os sintomas do câncer de pele geralmente incluem o aparecimento de pintas que mudam de cor ou textura, inflamação, lesões avermelhadas, manchas ou feridas que não cicatrizam, com coceira ou sangramentos. Portanto, para que não ocorra o surgimento da doença, não adianta. É preciso se cuidar. Tudo que for feito com equilíbrio sempre é positivo. O sol é positivo para o nosso organismo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Os cuidados principais, então, não se expor cronicamente, ou seja, sempre, por longos períodos para não agarritar transtornos de DNA na pele. Quando se expor, procurar se expor com o filtro solar, principalmente para evitar danos estéticos, facial, por exemplo, manchas faciais, e esses cuidados em geral. A gente tem que ter a ciência de que, na verdade, o sol por si só, mesmo com o protetor, ele pode acarretar danos do DNA. O protetor, ele tem, com exceção dos protetores físicos, que protegem melhor, estou falando mais em corpo. No corpo, o protetor, ele não consegue bloquear todos os raios ultravioletas. Então, às vezes, a gente pensa, mesmo com o protetor, a gente tem que ter cuidado nos períodos de exposição ao sol, principalmente no verão.